Durante essa semana, a empresa pública Portos do Paraná promoveu uma audiência pública. O objetivo da reunião foi discutir contribuições para o leilão da área Par 25. Quem vai trazer todos os detalhes dessa audiência pública é ele, Alisson Moura. Alisson, seja novamente bem-vindo. Como é que foi essa reunião, essa audiência pública e o objetivo, então, desse encontro? Isso, Pierre. A audiência pública aconteceu nesta terça-feira para discutir as minutas da licitação da área Par 2025, que é uma área destinada para a movimentação de granéis sólidos vegetais. Desde que recebeu essa competência, a empresa já realizou cinco leilões, essa competência que foi passada em 2019. De acordo com o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, a expectativa é de um novo contrato de R$ 500 milhões de investimentos em infraestrutura portuária. Somado a outras áreas que serão licitadas e as cinco já concedidas, os investimentos totais no Porto de Paranaguá chegarão à marca de R$ 4 bilhões, reforçando o papel estratégico do Porto para o desenvolvimento econômico e a logística nacional. Os interessados poderão acessar as minutas e documentos técnicos diretamente no site da Portos do Paraná e no portal da Agência Nacional de Transportes Aquaviários. As contribuições devem ser enviadas até às 11h59 do dia 21 de outubro deste ano, exclusivamente por meio do formulário eletrônico disponível no portal da consulta pública. Então é aí a discussão das minutas de licitação para a construção da área Par 2025, essa área destinada para a movimentação de granéis sólidos vegetais, aumentando a infraestrutura e ampliando também o Porto de Paranaguá. Eu volto com você, Pierre. Muito obrigado pela participação, Alisson. A gente volta a conversar logo mais, se preciso for, aqui no Bom Dia Litoral. A gente volta a conversar logo mais, se você for, aqui no Bom Dia Litoral.